É isso mesmo, Diego, mais uma obra de grande valia para o município de Cacoal, que o SAAI vem executando no município de Cacoal. Vamos conversar com o Tiago Tesari. Tiago, a importância dessa obra, o que foi feito aqui nesse local e quantas residências aqui foram contempladas com esse projeto? Nós estamos interligando aqui um total de 15 residências nesse trecho, onde a gente tinha a cobertura da rede de esgoto apenas de um lado. A gente sabe que a cidade de Cacoal tem algumas regiões com pequenas faixas territoriais sem a cobertura de esgoto. O SAAI tem, sob ordens do prefeito Furi e do vice-prefeito Castro, atuado nessas regiões. E nós já conseguimos adicionar na rede do SAAI mais de 350 famílias. Com isso, a cidade de Cacoal já tem aproximadamente quase 80% de expansão de esgoto? Exatamente. Hoje a nossa cobertura só cresce. Todo dia a cobertura de rede de esgoto da cidade de Cacoal cresce. E isso é importante, a gente ter clareza da importância disso para o desenvolvimento da cidade. Cacoal hoje, vamos supor que ela seja uma das cidades que tem mais ligamentos de rede de esgoto do estado de Rondônia. Em termos de comparação com o norte do Brasil e com comparação com o estado de Rondônia, Cacoal tem índices muito acima da média e se destaca.